Gente, jogando aqui, ó, mais um dia na vida do Dom, otário, né Dom? Consegui um pouco de relacionamento com a Catrinha e com a Dina, né, ó. Vou colocar pra ele enviar SMS pra querador, pras duas. E pra Nina também, tudo bom, porque a gente precisa de interação romântica com ela também. Então eu vou colocar pra ele enviar SMS aqui da casa dele, pra elas, pra poder ter uma interaçãozinha aí, né? Olha, a Dina e a Catrinha estão ligando pra gente. Será que a gente aceita? Vamos, vamos, esses encontros nunca dão certo, né, gente? Não sei, vou cancelar, não vou aceitar. Eu quero convidar a Nina pra cá, porque esses encontros não vai dar certo, a gente vai ter que convidar a Nina mesmo. Olha, a Catrinha tá ligando. Não, não! Não quero aceitar também. Nina tá ligando, é essa sim, ó. Falou um pétala de salgado, vamos lá. Olha, chegamos aqui num bar em manhã também. Vamos começar com a Nina, Nina. Oferecer uma rosa, vamos oferecer uma rosa. Vamos ser romântico. Olha aqui, Nina, uma rosa pra você, que tal? Olha, alegrar o dia. Olha, ela é romântica também, gente. Nina também é romântica. Olha, tá conseguindo uns negocinho aqui, hein? Interessante. Gente, o mod tá totalmente em inglês, tá? Mas vamos botar um beijo no calor do momento. Olha isso, no calor do momento. Calor do momento aqui. Conversando. Batendo um papo. Passarinho ali no fundo. Olha, que se beijaram no calor do momento. Olha, a química é instantânea, gente. Então, eles se deram bem aí, aparentemente. Eles se deram bem, né? Vamos tirar uma foto pra Nina. Não, viajar não. É, tirar uma foto. Como que a gente faz pra voltar pro menu, gente? Ah, tava bem aqui, meu pai. Gente, a boneca sumiu. Total, sumiu. Vamos convidá-la pra cá de novo? Olha, o The Sims tá... O The Sims é assim, né, gente? A gente já conhece o The Sims. Vou enviar o SMS pra querador pra ela. E vou convidá-la pra cá. Parece que você está de bom humor. O que acha de sairmos pra tomar uns drinks? Vamos. Gente, o The Sims tá meio doido aqui. Mais um encontro aqui com a Nina. Perguntar se é solteira. Aqui, vamos fazer essa pergunta. Ela é solteira, mulher? Claro que sou. Olha, a Nina é solteira também, gente. É bom que a gente tá em lugares distantes. Ninguém vai descobrir, né? Que a gente tá saindo com a mãe e com as duas filhas. Porque ele é desses. Olha. Vamos sentar aqui, ó. Sentar aqui em conjunto. Perto da fogueira. Um clima romântico. Né? Ó, o The Sims 2. Aqui, o Insulane. Não é isso? É... O que mais? Como é que interação esposa sensual? Nina, gente, a Nina não tá dando muita bola pra gente, não, hein? Olha um alien, do nada. Ó, olha ele fazendo a pose dele. Quem gostou? Mais uma interação romântica. Confessar atração. Olha, Nina, tem que confessar uma coisa, sabe? Cadê? Olha aqui, ó. Tem que confessar uma coisa, Nina. Gosto muito de você. Tem atração por você. A gente também tem, Eudon. Eu sei que você tá pegando a minha mãe e minha irmã, mas... Eu também gosto de você. Olha, ela tá indo dormir. Gente, não faz sentido. Marcaram o encontro e foi embora. Vamos pra casa também, que amanhã é outro dia. E acho que a gente pode ter o primeiro encontro oficial, né? Vamos lá, então. De volta, nossa casinha. São 9h27 da noite. Ele tá precisando de um banho. Tá precisado. Tá uma ducha fria pra apagar o fogo um pouco do Dom, né? Ele tá um pouco fogo. Gente, eu podia colocar pra ele escrever, né? Escrever uma coisa de romance. Assim ele vai ganhando um pouco mais de dinheiro. Praticar programação. Escrever piadas. Escrever livro genérico. Vamos praticar a escrita primeiro? Olha o coelho. Nova postagem, vamos ver. Postar... É... Narrativa feliz. Vamos postar narrativa feliz. Postar sobre viagem e narrativa feliz. É isso. Postar no inicial. Tem coisa melhor do que deitar na própria cama após uma longa e boa viagem. Olha o Dom. Tô fazendo... Olha a nova mensagem. Vaqueradora. Pra quem? Pra quem não tem como enviar? Dom Otário. Amarrar. Amizades. Ah, a gente pode adicionar. Vamos adicionar. Adicionar a Dina, a Nina e a Katrina no sim dele. A gente pode... Mensagens. Olha aqui a nova mensagem. Vaqueradora. Pra... A Katrina que tem um pouco menos, né? Vamos mandar uma mensagem pra... Mensagem pra que ela dela pra Katrina. Olha. Tive uma ideia. Eu, você... Um chá de bolhas com dois canudos. Super romântico ele, né? Ninguém vai ver. Só tá no clube social dele, gente. Eu amei. Vamos mandar uma mensagem... É... Engraçada pra Dina. Porque ela pode ser mais engraçada. Tem coisa melhor. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Dina, não precisa ir das minhas piadas. Eu dou risada por mim e por você. Interessante. Interessante, interessante. Tá, vamos lá. Tá tomando a ducha. Confiante. Agora ele tá super confiante, gente. Confiança é tudo, né? E aí? Tá tomando a ducha fria até quando? Chega. Vou botar ele pra treinar a escrita. Vamos ver essa habilidade dele? O que ele tá tendo? É aqui, né? Não, não é aqui. É aqui. Carisma. Ó, ele tá com Carisma 2. Começou a escrita. Culinária, comédia, ginástica 3. Ele já tem. É isso, né? Vamos aumentando aos poucos aí. Tá indo pra praticar um pouquinho. Enquanto dá meia-noite aqui. Pra ele poder ir dormir. Pronto, gente. A gente tinha um nível 2 de escrita. Eu vou cancelar isso aqui. Eu vou colocar ele pra dormir. E amanhã ele come. Amanhã ele faz a refeição dele. E foi sobre. Acabamos aqui a comida. Hoje é dia de loteria. Vamos comprar um bilhete. Olha o calendário dele. Vamos comprar um bilhete de loteria. Eu nem sei onde fica isso. Compras. Comprar bilhete de loteria. Sem. Ele quer ganhar dinheiro, né, gente? Então faz sentido ele querer um bilhete de loteria. Comprou, Tom? Comprou o bilhete de loteria. Tem coisa no boneco social dele aqui. É abrir com ele o social. Vamos abrir. Olha aqui, ó. Eu dei uma exagerada. Era pra ser só uma guerra de travesseiros amigável. Ela colocou o dom aqui. A etiqueta. Pinicando. A música alta. As sapatas. Vixe, que mensagens são essas? Que eu não mandei nenhuma mensagem. Olha que ela curtiu, ó. A mensagenzinha do dom. A gente pode reagir aqui, ó. Vou reagir com o coração em todas. Mandar um beijinho. Ninguém vai desconfiar de nada. Olha ele que é diversão. Coloquei ali pra jogar um pouco aqui. Jogar. Não, calma. Jogar, jogar The Sims para sempre. Para sempre. Jogando The Sims. Inspirado. Adquirir a habilidade de videogame também. Tudo bom. Eu vou convidar uma das meninas pra vir pra cá. Olha, falando nelas, Katrina tá chamando. Não, vamos lá. Eu vou convidar ela pra vir pra cá. Convidar pra lote atual. Vou convidar ela, que é mais fácil. Do que... Do que ir no encontro com ela. A gente vai receber ela de cuequinha. Pegando fogo. Cadê? Olha, tá chegando com essa roupa horrorosa dela. Gente, olha. Enfim. Quem é que tá aí? Quem tá batendo na porta? Catrina. Olha, a casa tá limpa, hein, Catrina. Vamos jogar uma cantada nela. Vai, Dom. Faz alguma coisa. Só que ele tá travado. Eu vou reiniciar. Ela tá tirando o lixo da casa, gente. Catrina é... Pessoa muito amigável, né? Beijar. Vamos chegar beijando. Gente, cadê o Sim, meu pai? Chegou, 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 chegou. Chegou, chegando. Olha o beijinho. Olha o beijo deles. Aqui. O condom é assim mesmo. Mandar um beijo. Nossa, ela tá com aquela de entediada, né? Ela tá mesmo entediada. Vamos ser amigável. Vamos alegrar o dia. Então, continuando aqui. Essas atividades. Hoje a gente tá conversando. Catrina. A gente tem que fazer mais amizade com ela. Dá um abraço. Vamos ser engraçados. Vamos contar piada suja. Aparentemente é uma coisa romântica. Olha, tá cantando a piada. Vamos ver se ela vai gostar. Olha, ele gostou. Fazer sensual. Sabe o que que podem fazer oba-oba aqui? Oba-oba com Catrina. Vamos ver. Ele não vai perder tempo. Olha lá que é. Olha, Dona descobriu os interesses para fazer oba-oba com Catrina. Olha, interessante essa identificação aí, né? Nunca tinha acontecido nada do tipo. Olha aqui eles dois. Vou ter uma câmera bem cinematográfica, assim. Acabou, gente. Acabou se que era doce. Catrina já levantou e Dona tá dormindo. Dona, não é hora de dormir, Dona. É, vamos... Vamos fazer uma interação romântica. É... Tentar beijar sobre Visgo. O Natal tá chegando, né? Então, é aquele ditado do Visgo. Sim. Olha o Visgozinho. Eu sou o Boriné. Olha ela segurando a mãozinha dele. Vamos querer conversar sobre casamento pra ver? Tá muito pra querer a dor. Já vamos começar a plantar a ideia na cabeça dela, né, gente? Porque o objetivo do Dona é roubar o dinheiro. Roubar todo o dinheiro, né? Então, a gente tem que fazer esse rolê de... Já introduzir uma ideia do casamento. Sabe assim? Ela já é viúva. Tem que ter um rolê. E aí, perguntou? Ele perguntou ou não? Olha aqui. Tá tão treinando pro casamento? Que que é isso, gente? Olha, ela se atirou pra cima dele, gente. Esse casal vai vingar, hein? Quem tá torcendo por esse casal? Declarar amor publicamente. Sabe aquelas brincadeirinhas? Então. Gente, eles estão cantando do nada. Fazer massagem. Vamos fazer a massagem. E aí, a gente propõe um relacionamento. Que a gente tem que se casar em sete dias. Pra gente conseguir a fortuna. É o que tá dizendo ali, né? Eu amo massagem. Quero sim, claro. Olha. Ah, que romântico. Elogiar. Eu acho que tem que ser mais amigo, hein, gente? Tô achando. Fazer massagem. Sussurrar. Pedir massagem. Perguntar se é solteira. Vamos perguntar que a gente não fez isso até agora, né? E aí? É solteira? Discutir. Relacionamento status. Ah, tá só me discutindo. O que é isso? Ah! E aí? Comprei um presente especial pra você. Uma das pessoas mais legais da vizinhança. Agradeço pela sua amizade e gentileza. Quer ver o que é? Gente, a Gina. Tá aqui fora. Lembrando que a gente tem um... Falou que eu amo a ela, né? Eu acho que foi ela, não sei. E aqui tá Katrina, mãe dela. O que é que a gente vai fazer agora? Meu Deus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar pra ele trocar de roupa. Trades. Trocar de roupas. Botar essa roupa aqui. Como se nada fosse. Relacionamento de status. Nem vi, gente. Daqui a pouco eu vejo. Eu vou trancar essa porta. Trancar a porta. Todos menos família e grupo. Ela não vai entrar. A gente vai vir aqui fora. Vir pra cá. Vamos pra cá. Isso. Saímos. Ela não sabe que a mãe dela tá ali. Mas vamos aqui. Clicar nela. Mas escolha ações. Não, se eu posso convidar pra ela entrar. Como assim? Convida pra entrar. Não, eu não quero convidar pra ela entrar, não. Porque a mãe dela tá aqui. Quer entrar aqui? O burrão do nada. Gente, ela vai encontrar a mãe dela aqui. Olha, sabe? Deixa eu pausar aqui, gente. Sabe? Agora que eu estou terminando... O que eu queria fazer aqui. Você se importa se eu ficar mais um pouco? Como foi o seu dia? Gente, ela deu um presente pra gente. O que é isso, minha filha? Olha, um cubo de carne seca vegetal. Gina, anjo, eu não quero que você fique aqui, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos beijar a mão dela. Vamos só beijar a mão dela. E dizer que a gente tá muito ocupado, que a gente tá escrevendo um livro. Sabe? Que a gente tá escrevendo. E que a gente não pode ficar conversando agora. Primeiro beijo. Vamos ter o primeiro beijo com ela. Porque a gente não teve ainda, né? Gente, a gente acabou de pedir a mão da mãe dela em namoro. Não tem noção do que que é isso. E aí, a gente tá batendo um papo com ela aqui. Olha, primeiro beijo. A gente quer muito ir no banheiro. Vamos mandar ela pra casa? Desculpa. Mandar pra casa. Vai pra casa. E aí, a gente vai no banheiro. Vamos usar o banheiro. Vaza. A tua mãe tá aqui. A tua mãe tá aqui, Dina. Não quero que você fique aqui. Vai-te embora. Mano que agora a gente tem um relacionamento com a mãe dela, né? Vamos ver aqui. Tá com fome. Ah, tem um negócio novo aqui, gente. O que é isso? Abrei perfil. Olha o perfil dela. Traços desconhecidos ainda. Agente secreto. Olha. Educação. Formada no ensino médio. Apaixonada. Apaixonados. Amizade do cujo social. Sentimento apaixonado. Profundamente apaixonado. Melhor presente da Via Láctea. Profundamente apaixonado. E sentimentos engarrafados. Ó, eles estão guardando sentimentos uns dos outros. E essa daqui? Abrei perfil. Namoradas. Amizade no clube social. Propostas atraídas. Ó, interessante isso. Carreira de educação. Formada no ensino médio. Fazer o bóboa. Orientação sexual. O que? Homens. Mulheres e homens. Olha, gente. Ela é bi. Catrina é bi. Enfim, o Dom também é. Mas, enfim. É... Declarar amor eterno de novo, novamente. Eu passo muito tempo com ela, né? Vamos lá pra casa? Já. Chega, né? Isso aqui. Iniciar um relacionamento. Comprometer-se com o outro sim. Coisa sensual. Pedir pra ser namorada. Por que que eu não tinha ido antes? Olha aqui. Ai, agora sim, gente. Agora sim. Agora eles estão namorando, oficialmente. Namoradas. Olha, ele até fez um negocinho. Saí pra correr. Olha, eles são namorados. Mandar um beijinho. Será que já tem propô? Olha, Dom descobriu a orientação afetiva de Catrina. Ainda estou explorando e tentando descobrir quais são minhas preferências. Olha, a gente é exploradora, Nina. Vamos mandar ela pra casa? Deixa eu ver se tem propôr aqui rapidinho. Elogiar a aparência. Ainda não tem, não. Vamos só mandar um beijo. E mandar ela embora. Vamos mandar pra casa, né, Dom? Compartilhar. Conversa profunda. Vou focar. Tchau. Vamos dar um tchauzinho. Tchau. Tchau, Nina. Tchau, Catrina. Quer dizer... Olha, ele errando o nome da mãe, da filha. Muitas contas interessantes. É, exaltar. Mais opções. Ah, e vamos deixar ela aí. O que ele quer? Quer comer? Vamos aqui na geladeira abrir. Pegar. Pegar a poção. Ela tá indo embora agora. Foi embora. Vai de embora. Vai com Deus. Até outro dia. Até outro dia. E que mais? Ela tá com sono. Vai já dormir, né, Dom? 9, quase 10 horas. Quase 10 horas de mais um dia. Então a gente conseguiu hoje ficar namorado da Nina. Da Catrina, quer dizer. E no próximo episódio eu acho que a gente pode propor o casamento. E já se casar. Né? A gente também conseguiu aí um pouco de relacionamento com a Nina. Eu vou enviar uma ensina espacarada pra todas aqui. Ah, já foi dormir. Gente, então é isso. Ele já foi dormir. A gente vai deixar agora pro próximo episódio. O terceiro episódio. Aqui da gameplay em si. É isso, né, gente? Então até o próximo episódio. Com a proposta de casamento. E quem sabe até o casamento em si, tá? Não percam. Não esquece do like. Até o próximo. Tchau. Tchau.